A promotoria de defesa do consumidor de Londrina instaurou um procedimento administrativo para apurar os preços praticados por alguns postos de combustíveis da cidade. De acordo com Miguel Sogaiar, existem indícios de que alguns estabelecimentos teriam abusado nos reajustes e aplicado índices bem acima dos anunciados pelo governo federal no início do mês. A ANP autorizou o reajuste de até 3% na gasolina e até 5% para o diesel nas refinarias, mas alguns postos repassaram índices bem superiores nas bombas. O litro da gasolina, que antes podia ser encontrado por menos de R$ 3, agora já chega a R$ 3,19. O Ministério Público recolheu notas fiscais dos estabelecimentos para apurar se o reajuste aplicado pode ser justificado. O Código de Defesa do Consumidor proíbe aumento de preços sem justificativa. A orientação da promotoria é para que o motorista pesquise e procure postos com preços mais baixos. Na semana passada, o jornal Tarubá mostrou que em Cambé, por exemplo, o litro da gasolina pode ser encontrado a R$ 2,86. E o Tribunal de Justiça cancelou multas aplicadas pelo PROCON a postos de combustíveis, atendendo pedidos dos empresários do setor. A justificativa é que teria havido falha na coleta de informações que geraram as multas.